Eu estou aqui para entrevistar, obviamente, o Pessina. Vamos falar um pouquinho aqui do trabalho dele com Mortal Kombat e, obviamente, outras coisas que ele tenha feito aí do trabalho dele de ator, lutador. Na verdade, a captura de motion foi apenas videotape. Na verdade, a câmera de vídeo foi criada pelo pai de John Tobias. Nós tínhamos uma câmera de vídeo em casa que estávamos gravando. O budget foi muito, muito pequeno. E hoje, eles têm um budget maior e o franchise está indo com diferentes personagens. Então, sim, eu realmente gostei dos gráficos. Para você criar esses diferentes personagens... Claro que o primeiro Mortal Kombat foi mais limitado, então os movimentos também precisam ser mais precisos. Mas com os novos jogos e todos os atingos que você fez, como é que você desenvolve suas habilidades e traz algo novo cada vez que você trabalha com videogame ou cinema? A clave é, como qualquer outra coisa, você continua a praticar. Na verdade, eu estava falando com Shoto. Ele, como músico, se ele esquece três dias de praticar, é como se ele esquece um mês. Então, a mesma coisa com o artigo de Martial. Você tem que praticar todo o tempo. E se você fizer essa praticar, eu acredito em uma maneira tradicional, porque deve ter estrutura. Ele não pode ser limitado. Oh, nós só vamos tocar assim. Ele tem que ter todo o artigo. Então, se você continuar desenvolvendo sua arte, você sempre vai ter uma entrada criativa. Então, você sempre vai poder pensar em algo novo. Sobre o seu trabalho com os filmes, principalmente. Como é diferente disso? Claro que é completamente diferente, mas você tem um estilo de atingir, e você tem que repetir cada vez esses movimentos. É muito mais difícil fazer em filmes ou em videogames, sabe? Eu sei que eles são diferentes tipos de dificuldades. Qual é que você se sente mais confortável com? Os filmes são muito mais fáciles. Com os filmes, quando você está fazendo algo, é geralmente interagir com alguém outro. Com o jogo de videogame, você geralmente não tem outra pessoa. Então, você tem que ter a imaginação e a sensação de pensar que tem uma pessoa. que talvez não seja verdade agora, porque se você está fazendo algo com carácter gráfico, isso também é difícil. Mas, sim, eu acho que com a tecnologia, agora é tudo equilibrado. E, se você tiver algum carisma, você está bem. Você ensina muitas pessoas como lutar e fazer as artes marçais. Como é para você ser um professor? Claro que alguns dos seus alunos também participam em jogos e filmes com você. Como é que você vê eles fazendo algo que você goste muito e vê a sua expressão de artes marçais em este trabalho? Como artista marçais, eu sempre pratico. Mas quando você é capaz de ensinar alguém a artes marçais a um nível alto, você sente muito, muito bom. Eu diria que outras pessoas, como literária ou músicos, que ensinam alguém que eventualmente aspira ser ótimo, e que eles realmente acompanhamam. Eu acho que é uma grande orgulha. Sim, eu estou muito orgulhoso disso. A partir dos fãs. Os caras que você fez são icônicos. Todos nos jogos conhecem os caras. Como é para você falar com a base de fãs? Claro que você está aqui no BGS, e você pode falar com eles e tirar fotos e jogá-los com todos os seus clientes, claro. Como é para você estar jogando como esse carácter novamente e gostando de eles com os fãs? Sim, isso não é antigo. Porque, de novo, os caras... Nós realmente não tínhamos um scripto ou algo assim. Então, quando eu actiado como Johnny Cage, eu era apenas como eu. Quando eu actiado como Scorpion, era um diferente parte do meu ego. Quando eu fiz Sub-Zero, era também um diferente parte do meu ego. Então, isso é muito natural. E fazendo isso com os fãs, a lot de vezes, mesmo que eu vei os fãs a few vezes, é sempre o novo face, e o excitement que eles bringem, especialmente aqui no BGS. Eles são muito excited para ver você, e eu estou muito feliz para ver você. algumas delas eu conheço através de mídia social. Outros, eu conheço um amigo, ou... Hey, meu amigo... Hey, seu amigo e meu amigo disseram hi. E eu falo, Holy cow! Então, é realmente incrível. É realmente bom. Ok. Agora, a última pergunta que é um pouco trícola. Claro que você continua trabalhando em videogames, e você obviamente trabalha com algum tipo de jogo. O que podemos esperar do seu trabalho para ver o próximo? O que você está construindo para apresentar para os fãs nos próximos anos? Sim. Espero que eu possa ajudar a introduzir... Bem, porque Mortal Kombat foi uma verdadeira fãs de fãs, onde eles jogam fãs e coisas assim, mas eram realmente pessoas. Eu acho que, eventualmente, com a tecnologia, e as pessoas acharam que é mais fácil fazer CG, os caras são desenhos, e isso é legal. Mas eu gostaria de voltar às pessoas reals, e fazer uma fighting game que eu acho que o direção de MK deveria ir. Porque, again, você tem uma franchiseira, as pessoas expectas, se você for uma coisa, elas expectam a mesma coisa no próximo. E aí, você for uma coisa mais uma coisa no próximo. Mas, se você não fornecer a mesma coisa, você só fornecer a mesma coisa e por novo, e a franchise pode ficar bem. E quando eu estava fazendo Mortal Kombat 2, eu tinha algumas ideias para não mudar a game completamente, para fazer isso mais divertido em uma maneira diferente, então, assim, eles não estão fazendo a mesma coisa sobre e por novo. Você sabe, especialmente para nós, porque nós somos retrofãs, e nós gostamos da feela da game, eu acho que seria algo que tem valor. Para ter aquela feela da real pessoa fazendo a action, é um diferente era agora. Nós assistimos muito TV, e nós assistimos muito media, e as pessoas não conseguem fazer isso, eles conhecem sobre isso. Você pode ir no YouTube e ver como a kick, ou a punch, ou a throw, tudo você quer, então, as pessoas têm uma ideia de coisas. Então, a coisa é pegar essas ideias e fazer elas físicas. Então, muito obrigada. Você poderia ter nossos fãs, e os brasileiros fãs de Mortal Kombat, em seu trabalho, algumas palavras para eles, ou o que você quer dizer para eles? Sim. Como um geek de outro, mantenha seu sonho vivo, trabalha em seus projetos, trabalha em qualquer forma de arte que você tem, seja desenho, música, ou fazer artes marciales, ou cozinha, qualquer coisa assim. Pegá-lo, peça-lo, faça-lo, e continue lutando. Isso é pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau.